David Beckham nas costas Salve rapaziadinha do canal do Rick, mais um dia de fute Aqui em Barcelona, tá mó solzão e eu tô de manga comprida porque Ganhei essa camisa maravilhosa da minha mulher Olha aqui, Real Madrid 2007, David Beckham nas costas E a gente vai tentar jogar igual ele, mano Fazendo muito gol, de chapadinha, dando várias assistências Então é isso, vai sair um gol lá agora e os caras vão comemorar porque tá tendo um campeonato E foi gol E é isso, mano, bora pro vídeo que vai ser muito da hora Deixa seu like, se inscreva no canal, comenta muito o que você achou E compartilha com geral esse vídeo Que hoje eu vou tentar jogar muito Faz tempo que eu não jogo, tava com a perna doendo Mas é isso, bora pro game que vai ser da hora Vamos jogar contra o time de branco e o nosso time tá todo de preto Eu tô com ela, a braba Então bora, vê se a gente vai jogar bem hoje Eu tô com ela, cando, cando, cando Você vai jogar? Boa 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 Vamos, vamos, vamos! Ei, ei! Vamos, vamos, vamos! Oh, valeu! Ai, perdão! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Ah! Cada uno, cada uno, eh! Ai! Ok! Vamos, vamos, vamos! Ya! Dios, Dios, Dios! Vamos! Ei! Alote, alote! Ei! Ah! Ei! 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 Oh, stop! Ah! No worries! Buena! Boa! Cuidado! E aí E aí E aí Bom 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 Tchau, tchau, tchau Ei! Boa! Perfeito Sai, tchau 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 É isso então, rapaziada Finalzinho de vídeo, tá tendo um campeonato aqui, mano O jogo tá pegado, briga e os caralho Mas é isso Fiz 5 gols, dei 2 assistências, eu acho Deu pra jogar muito igual David Beckham E a beleza é igual também, então tamo junto Se inscreva no canal, comenta o que você achou Compartilha com geral, e é isso Até o próximo vídeo aqui no canal do Rick Enquanto a treta come solta lá, é nóis, valeu, falou E eu fui